Deu ruim no motor da XRE, meus parceiros, dá uma atenção na cor do óleo, mano E dessa forma aqui nós já inicia um vídeo novo, certo? Aí rapaziada, trocando o óleo da XRE Ixi, mano, logo isso é zoado, hein? Rapaziada, vídeo novo aqui no canal, certo? Fazendo a manutenção aqui da troca de óleo Tá, meu parceiro Vines, dá um salvinho Vamos trocar o óleo e trocar o filtro, certo rapaziada? Rodamos aí, ó, 800 e alguma coisa Vamos ver aqui, meus parceiros 834 km no óleo, beleza? E olha como que saiu a cor do bicho, mano Dá uma atenção, meus parceiros Cê é louco É, capotino? Nesse café, homem? Tu é doido, homem? Rapaziada, é o seguinte, hein? Vamos tá fazendo um teste de um novo óleo aí, hein? Acompanha Eita, pega, Vini Ei, rapaz Tá bom? Tá zoado, né? Tá preto, tio Tem que trocar essa borracha aí, fi Essa aqui? Não A outra? É, essa aí, ó, vem na caixinha ali Eita, olha Vai ser completo, certo? Ó, filtrinho de óleo E o óleo que eu falei, nós vamos pôr esse daqui, ó O Motu 100% sintético 7100, certo? 10,40 Esse é o verdadeiro puro Esse é o puro de verdade Não tem Não tem mineral É só o óleo Esse aqui é pica, certo? Não é o meio termo Não é Esse é o pica Então vamos de marcha Dá aqui o fruto Nós tava na dúvida Se é que ele tava bom Acho que matou a dúvida, hein? Vamos de marcha, hein? Vamos trocar o anel ali também do bagulho Senão fica vazando, mano É mó neurose Certo? Então vamos fazer o esquema e nós já voltamos Trocamos o filtro Olha esse óleo aqui, mano Esse é o italiano de verdade Sai até uma fimose pra cima aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês abrindo outro Porque esse aqui eu já abri Nem mostrei Mas é isso 1 litro e 700 eu vou colocar Pode ser até 1,5 litro com esse óleo aqui que é bom Epa, rapaz Pega o funil, ó Calma aí, rapaz O bagulho tá aqui, ó Calma aí, o bagulho caiu por aqui, tio Aqui, ó Olha o funil, rapaziada Esse aqui é tudo dos bons Esse é dos deles Você tem que segurar ele ainda E ainda pode acontecer de escorrer Então, ó É tchom assim, ó E vai no pelo Olha a família A cor do óleo Que é igual o cavalo Eita, peste Gelatina, mano É não, é Como que é aquele bagulho lá, parça? É Puta, mano Os caras tomam com pinga Groselha É, rapaz Aí, ó Groselha escorrendo lá Groselinha, família Vamos na groselinha Vai na cautela, tio Senão o bagulho tem que vir na calminha, tio Tá vendo aí, ó Ali já foi O óleo é sem conto Já saiu uns 20 reais ali, ó Aí, vai na calminha, miserável Agora eu vou ter que pôr 1,7 cento mesmo Vindo e derrubou ali, ó 12 ml de hoje, cara Vambora, família Esse é o puro, hein Tá, peste 7.100 Eu coloco esse A partir de agora Não sei vocês Ai, calica O puro deck Vamos abrir aqui o novo, ó Você puxa a tampa pra cima Só puxar pra cima Aí Aí sai a fimose Aí agora você rosquea, ó Aí você acha que pum, né Aí tem outra Esse é o italiano, filho Tô falando pra você Aí, ó É igual o leite de caixinha Daqueles que tem tampa Bora Agora é 700 ml, hein, rapaziada Já foi um litrão Vou deixar a groselha descer aí Eita, olha Chama Esse óleo aí parece ser o puro, hein, bicho Rapaz, a viscosidade do danado Aí Então, baseada 300 ml sobrou Certo? Então, 1,7 cento Vamos ver se o cheiro é bom desse óleo aqui, mano Deixa eu ver se é bom o cheiro É bom até o cheiro Deixa eu ver o gosto Ei, rapaz Tu é doido Deixa eu ver o gosto Ei, rapaz Tu é doido Pensei que tinha gosto de Suco de morango Gosto de ferro da peste, mano Vambora Agora é nós testar na peste Tudo no esquema Agora vamos ligar Ver se não vai vazar Ver se o Vini não fez um trampo boqueta E é marcha Primeiramente aí, ó Trocou o óleo Já vem aqui, família Zero trip Deixa eu ver como é que zera esse trip aqui Será que é assim? É assim mesmo aí, ó Zeramos o trip Olha o total da minha moto aí, ó 45 Porém esse trip aqui, ó É o do motor 2.100 e pouco Então o motor tem 2.000 rodada E nós roda nesse aqui, ó Pra ver o óleo, certo? Vamos de marcha agora Vamos ver se vai ligar, hein Rapaz Epa Fila da mãe Uma máquina Olha, olha Olha Vamos ver se não tá pingando o óleo ali, ó Tomar um pouquinho aqui Não pingou Certo? Vamos ver se não tá vazando aqui, ó Não tá vazando Nem ali Conferiu isso, já era É cor e cacete Vamos pôr na pista E marcha Nosso mecânico aí, ó Mecânico Mecânico Vamos de marcha, hein Deixa o óleo girar bem Deixa o bagulho fazer o trabalho da lubrificação Certo? Ó a sondinha, ó Já tá melhorando Quando ela firmar aqui Uns 85 Mais ou menos eu saio Rapaziada Uma cotinha ligada, ó A sonda já ficou o espeto Já dá pra sair, hein Vamos testar o óleo Pra ver se é bom mesmo Então vamos de marcha Colocar a câmera no capacete ali Vamos ver se esse óleo é bom mesmo Vambora, meus parceiros Bora testar o óleo Ó o bagulho está o espeto, hein Rápido A moto está forte, hein Ó Nossa A moto está um espeto, louco Esse óleo deixou a bicha como, louco Ó Caramba, rapaziada Será que óleo faz tanta diferença assim, mano? Tá doido, homem A moto está mó diferente, mano Parece que ela está como O bagulho pique Ah, é Sei lá Como se estivesse com metanol Ó Tá vendo? Tipo, o bagulho está vindo muito fácil Não sei, né Isso é muito o tempo que eu estou sem andar Olha E é o seguinte, rapaziada Minha relação está Pião 14, coroa 36, mano Ela está mais ou menos longa Tá ligado? Mas também, né, mano O óleo 100% sintético Dá diferença mesmo Se combustível dá diferença Tipo assim Você andar na gasolina No álcool No metanol No nitro Tudo isso dá diferença Imagina o óleo Que é o que lubrifica tudo Um óleo bom mesmo Deve dar um desempenho Dá pega na moto Por isso que minha moto está assim Forte E sem contar que dá mais segurança também, né De acelerar Caralho, segunda vez, mano Que eu quase Ó Você é louco O bagulho está mosquito, hein Está forte Rapaziada Se minha voz estiver meio de De fanho aí Me desculpa aí, mano Estou gripado, tá ligado, rapaziada Estou gripado, mano Olha É a chave Eita Tem que trocar a pasta de linha dianteira, mano Está segurando, não Eu não sei mandar de terceira Vamos ver se é aqui assim, ó É, mais ou menos nessa média A solda A solda está boa Rapaz Pensou se eu coloco o metanol nessa moto aqui? Não 100%, alguns porcentinhos de metanol Porque meus bagulho não é forjado, mano Isso que é foda Isso que me dá medo Minhas peças não é forjada Entendeu? Se fosse tudo forjado, era macho Na verdade, não tem nada forjado na minha moto Tá ligado? Porque, pelo que eu sei forjado É quando você tem a peça original, né? Por exemplo Meu pistão original é um 79 Eu coloquei um 80 O que eu entendo de ser forjado É se eu tivesse pego o pistão 80 De alguma moto Que o pistão é realmente a 80, né? Só que no caso não Eu peguei do... Do Zayman, entendeu? Não tem nada forjado na minha moto Não tem nada forjado no dia Não tem nada forjado no dia Não tem nada forjado no dia Entendeu, rapaziada? Aí a biela, por exemplo A biela eu não tô usando nem uma bielinha da Fersa Biela original, mano Entendeu? Ou seja, uma bielinha forjada Ou uma bielinha da Fersa Entendeu, meus parceiros? Aí eu vou andar com o metanolzão Mas comenta aí, tá, bolete? Lançar o metanol assim, alguns porcentinhos só Meu two-step tá desativado e mesmo assim dá pipoca, pai Mano, agora que eu peguei a senha de novo na embreagem, pai Isso é louco Geralmente eu só puxo no cabo, tá ligado, rapaz? Só no cabo Mas só de eu ter pegado a senha de novo na embreagem E essa embreagenzinha preparada aqui ficou o aço, mano Ah, bicho, já sobe no cabo, você viu? Dei a mão, deixa eu ver como ele não entende aqui, né? Ele tem que tá indo aqui, doida Ixi, maria Você viu aí, rapaziada? Dei a mão o bagulho Ixi, maria Acho que é aqui, ó Tá, porra, caiu neutro Puxei de primeira Ela não ia vir É louco Ave Maria Ô, suave? Tá forte, né? Fa Fa Fx Fuz 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 Vambora, vambora A bicha já tá na reserva Ô moto aqui bebe Cado, tá vendo? Eita, pés Vambora, meus parceiros, é isso aí, mano Tô achando que o óleo deu bom, hein? Ó Vou encostar aqui no Rafa agora, hein rapaziada Acompanha os próximos vídeos Tchau